Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal dosou as penas dos condenados do chamado núcleo político. A pena de José Dirceu foi fixada em 10 anos e 10 meses de reclusão. Pela quantidade de pena recebida, José Dirceu terá de iniciar o cumprimento da sanção em regime fechado, porque, segundo o Código Penal, condenações maiores de 8 anos devem ter o seu início obrigatoriamente em regime fechado. Cumprido um sexto da pena, o que neste caso dá quase dois anos de reclusão, José Dirceu poderá pedir ao juiz das execuções criminais a progressão para o regime semiaberto, mas o efetivo deferimento desse pedido dependerá não só do cumprimento desse prazo, como também da apreciação pelo juiz das execuções criminais de outros requisitos, como, por exemplo, o bom comportamento do réu no início do cumprimento de sua pena. José Januíno, por sua vez, teve sua pena fixada em 6 anos e 11 meses de reclusão. Por essa quantidade de pena, é possível que o início do seu cumprimento seja em regime semiaberto e não em regime fechado. Entretanto, os ministros deixaram claro que, apenas ao final da dosimetria, eles se manifestarão sobre o início do cumprimento de pena de todos os réus e não é impossível que um réu condenado a menos de 8 anos de reclusão tenha a sua pena cumprida em regime fechado desde o início, mas isso normalmente fica restrito aos casos em que o crime é cometido com violência ou grave ameaça, o que não é o caso dos crimes de quadrilha e de corrupção ativa, pelos quais Januíno foi condenado. Teremos de aguardar, portanto, o final do julgamento para saber, em relação a esses réus que tiveram pena menor de 8 anos, qual será o regime de início do seu cumprimento de pena. Legenda Adriana Zanotto